Nessa aula eu vou mostrar para você como ser mais produtivo utilizando o VS Code. Quando eu falo ser mais produtivo, entenda sem pegar tanto no mouse. Porque você não concorda comigo que quando você está codando e depois você tem que parar para pegar no mouse para fazer uma tarefa, sua produtividade não é tão grande como seria se você fizesse a mesma tarefa utilizando o teclado? Então esse é o meu objetivo nessa aula, deixar você com o máximo de tempo possível com as mãos no teclado. As tarefas que você fazia com o mouse, eu quero mostrar como fazer algumas com o teclado. Então eu vou abrir aqui um arquivo chamado db.php, que é uma classe de Query Builder que eu estou criando para um framework que eu estou desenvolvendo. Inclusive, em breve eu vou começar a gravar as aulas ensinando a criar um framework do zero. Está vendo aqui em cima essa barrinha? Essa barrinha se chama breadcrumb. Traduzindo para o português significa migalhas de pão. Lembra lá na história da Maria e do João, onde eles andavam e deixavam as migalhas de pão para saber o caminho de volta? Aqui o princípio é o mesmo. Ele está mostrando o caminho até o arquivo atual que eu estou trabalhando. O db, que está dentro de Builder, que está dentro de Database e que está dentro de App. Então isso daqui é uma breadcrumb. Então você tem que saber trabalhar com a breadcrumb. Não só para você saber onde está o seu arquivo, mas também para navegar pelo seu projeto. Porque na hora que você vem aqui, clica aqui para poder abrir as pastas e escolher alguma coisa aqui dentro, você está pegando no mouse. E não é também legal ficar abrindo essa barrinha aqui, essa sidebar toda hora. Então o que eu faço? Eu pressiono Command Shift ponto. Então tem aqui o meu breadcrumb aberto. E ele abriu aqui o seguinte, ele abriu a estrutura da classe onde eu estou, do arquivo onde eu estou. Veja que aqui em cima tem as propriedades e aqui embaixo tem os métodos. Vamos supor que eu quero agora entrar no método chamado limite. Eu venho aqui e acho o limite, dou um Enter e pronto. Então Command Shift ponto. Eu vou abrir o seguinte, eu vou abrir aqui o Screencast Mode. Porque na hora que eu pressiono a tecla, é mostrado para você na tela as teclas que eu estou pressionando. Então vai ser Command Shift ponto. Eu escolho, por exemplo, o Wear In. E estou trabalhando no Wear In. Bem tranquilo, né? E se eu quiser agora ver o que tem dentro das pastas. Command Shift ponto. Eu vou pressionar o Option para a esquerda. E vou navegando. Veja que aqui dentro de controles eu sei o que tem dentro. Dentro do database eu sei o que tem dentro. Framework eu sei o que tem dentro. Então na hora que você pega a mania de navegar através da breadcrumb, fica muito mais fácil, fica muito mais produtivo o seu dia. Então Command Shift ponto. Eu vou navegando aqui. Vejo o que tem dentro, por exemplo, de Builder. E aqui tem o DB, tem Filters, tem isso. Enfim, eu vou navegando entre o meu projeto aqui através da breadcrumb. Eu faço muito isso aqui dentro do meu arquivo. Quando eu estou trabalhando nas classes, eu gosto bastante de abrir essa estrutura aqui. Porque é muito mais fácil de navegar na estrutura da classe utilizando dessa maneira. Porque agora se eu quiser entrar em qualquer método, é simples. É só Command Shift ponto e escolha o que eu quero achar aqui. Porque se sua classe for muito grande, é chato você ter que parar e ficar com o mouse aqui no scroll do mouse. Você vai achando, achando, achando e não é legal. Então Command Shift ponto e você escolhe aqui o método que você quer. Opt um para a esquerda e para a direita você vai navegando entre as opções aqui do breadcrumb. Entre os caminhos aqui da breadcrumb. E agora se você quiser criar um novo arquivo, como que você faz? Você vem aqui, clica nesse mais aqui e cria um novo arquivo. Se eu quiser criar um arquivo aqui dentro de controllers, eu venho dentro de controllers e crio um novo arquivo. Se eu quiser criar um arquivo dentro de database, vem aqui e crio um arquivo. Mas eu vou mostrar uma outra maneira. Eu vou navegar de novo pela breadcrumb e eu vou achar aqui dentro de database. Dentro de database eu tenho os módulos. Eu tenho o comments, o model, o post e o user. Vamos supor que eu queira criar um novo módulo. O módulo chamado vai ser teste. Então como que eu faço agora para criar o teste.php dentro do módulos somente utilizando o teclado? Para isso você vai ter que instalar uma extensão. Então você vem aqui e escolhe esse Advanced New File. Essa extensão aqui. Instalando ela, você vem aqui em cima. Encode, Preferences e Keyboard Shortcuts. E digita Advanced New File. E aqui eu coloquei um atalho. É Command Shift N. Command Shift N eu crio um novo arquivo. Então vem aqui. Deixa eu só fechar a barra lateral. Vamos supor que eu queira criar dentro de módulos. Eu não sei o que tem dentro de módulos. Vem aqui, Database. Database módulos. Bom, eu não tenho teste. E eu preciso do teste. Eu pressiono Command Shift N. Agora ele vai abrir isso aqui. Eu escolho onde que eu quero criar. Por exemplo, eu digito aqui módulos. Ele achou módulos. E crio o teste.php. Pronto. Simples assim. Agora venho. Digito aqui o php. Crio o namespace. Automaticamente. Eu pressiono Ctrl Shift G. G de gato. Class. Test. Pronto. Está aqui a minha classe criada bem rapidamente. E sem utilizar o mouse. Tudo somente utilizando o teclado. E como que eu faço para criar esse namespace aqui? Você vem aqui. Vai instalar o namespace resolver. Vamos ver se eu acho aqui. Cadê? Cadê? É o namespace resolver. Será que é esse mesmo? Cadê? Cadê? Deixa eu só voltar aqui. Code. Preferences. Keyboard Shark Cuts. Eu vou pressionar esse tecladinho aqui. Pressiono. Vejo o atalho que eu quero. Então está aqui. Generate namespace for this file. Eu coloquei esse atalho aqui. Então não é com uma extensão. Achei que era uma extensão. Que era um namespace resolver. Mas não é. Eu acho que isso aqui já vem por padrão. Esse generate namespace for file. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Realmente não tem. Não é uma extensão. Isso aqui já vem junto com o VS Code. Generate namespace for this file. Então é comand shift g. Automaticamente ele já cria o namespace aqui para a minha classe. Perfeito. Então eu já sei como navegar pela Broadcromb. Eu sei como criar um arquivo. Mas agora e se eu quiser deletar um arquivo? Eu vou achar aqui. Eu venho aqui dentro de. Cadê? Database. Eu vou abrir dentro de Models. Tem o teste.hp. Mas eu vi que eu não quero mais esse arquivo. Eu quero deletar ele. Daí eu vou pressionar. Comand shift g. Delete. Escolha aqui. File Utils. Delete. E foi deletado. Agora sim você tem que instalar essa extensão chamada File Utils. Esse File Utils aqui. Esse aqui você tem que instalar. Instalando ele. Você vai ter a habilidade de renomear o seu arquivo. E também deletar o seu arquivo. Agora você vem aqui em cima. Code. Preferências. Keyboard Shortcuts. E aqui você faz o seguinte. Você procura. File Utils. Está aqui. Delete. É o Command Shift. O D. E para renomear. Command Shift R. Agora venho. De novo. Na Birdcrumb. Eu vejo aqui dentro de Models. Eu vejo que não tem o que eu quero. Beleza. Então venho e crio. Command Shift N. Dentro de Models. Vai ser o teste.hp. Mas eu digitei o teste errado. Agora eu quero renomear esse arquivo. Como que você faria antes. Você viria aqui. Entraria no App. Entraria em Database. Entraria no Models. Viria aqui. Clicaria com o botão direito. E Rename. Mas agora você tem o File Utils. Você vem e pressiona. Ctrl Shift R. De rato. E renomeia. Pronto. Está aqui. Daí você vem. Aqui. Coloca. PHP. Coloca o namespace. Cria classe. Pronto. Tudo criado rapidamente. Utilizando somente o teclado. E na hora que você abre. Muitos arquivos. Por exemplo. Aqui. Eu vou abrir o. O teste controller. Eu tenho também. O. Pera aí. Deixa eu achar outro aqui. Vai ser o. Home controller. O que mais que eu tenho. O paginete. O user. Enfim. Veja que eu tenho várias abas abertas. Então eu tenho que navegar entre essas abas. E não é legal você pegar o mouse. E ir clicando. Em cima dessas abas. Vem aqui. Fecha. Vai clicando. Vai abrindo. Fechando. Não é legal você pegar no mouse. E para navegar. Entre as abas. Você vai pressionar o seguinte. Command. Option. Esquerda. E Command. Option. Direita. E como que eu sei. Esses atalhos. Eu venho aqui. Preferências. Keyboard. Shortcuts. Pressiono aqui. Nesse tecladinho. Para saber qual que é o comando. Por exemplo. Eu digito o comando. E aqui falo o que eu tenho. Aqui se refere esse comando. Então esse comando aqui. O Command. Option. Para a direita. Open Next Editor. Se eu colocar para a esquerda. Por exemplo. Eu venho aqui. Espera aí. Esse daqui. Agora sim. Esse aqui. É Open View. Open Previous Editor. E esse daqui. Open Next Editor. Então. Esse atalho. Ele vai navegando. Entre as tabs. Lá em cima. Bem facilmente. Agora. Para você fechar uma tab. É só pressionar. Control. Command W. E fecha a tab. Então. Agora você não precisa mais pegar o mouse. E ir navegando aqui em cima. E também para fechar. Você não precisa mais clicar aqui no X. É só pressionar. Command W. E agora. Eu vou falar para você. Instalar. Essa extensão. Chamada Vim. Essa daqui. Chamada Vim. Essa daqui. Por quê? Porque com essa extensão. Você tem algumas habilidades a mais. Como por exemplo. Pode perceber que o cursor. Agora. Ele está. Um pouquinho maior. Está vendo? Um pouquinho mais grosso. Quando você instala essa extensão do Vim. O seu cursor. Ele fica um pouquinho mais grosso aqui. Porque você está na. Como que eu vou dizer? Na forma de. Visualização. E não de edição. Então. Você está visualizando. E está navegando aqui. No seu código. Na hora que você pressiona o I. Daí sim. Você vai poder inserir o seu código. Tá. Mas. Que diferença faz isso? É o seguinte. Se eu agora quiser escolher essa linha. Eu pressiono Shift V. E agora eu vou. Com a flechinha para baixo. E escolho. O bloco de código que eu quero. Vem aqui. Eu vou escolhendo. 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 Então. Aqui eu estou no modo aqui. De visualização. Comand. V. De vitória. E vou escolhendo aqui. A parte do código que eu quero escolher. Bem legal né? Então aqui eu escolho. 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 E faço agora o que eu quero com ele. E se eu quiser agora. Para deletar uma linha. Simples. Você ainda no modo de visualização. Você pressiona. Duas vezes o D. Olha lá. Ele é direta. Tá vendo? Então você. Opa. Então você vem aqui. DD. E deleta a linha. E agora se você quiser colocar. Por exemplo. Eu estou no where in. Nesse método chamado where in. E eu quero que o cursor. Esse cursor aqui. Que fica piscando. Eu quero que ele fique bem no meio. Da tela. Então agora você vai pressionar. ZZ. Olha aqui. Ele fica no meio da tela. Agora você já sabe. Que o cursor está no meio da tela. E vamos combinar. Que quando o cursor está no meio da tela. Fica mais fácil. De você saber onde que está. Porque já pensou. Você está aqui em cima. Você está aqui em cima. E você não sabe onde que está. Pressiona. ZZ. Agora você está. Você já sabe onde que está. Certinho. Então o DD. Deleta. E o ZZ. Ele coloca o cursor. Bem no meio. Do editor. E agora. E se eu quiser escolher. Por exemplo. Uma palavra. Eu estou aqui no. Eu vou usar esse where in aqui. Então você vai pressionar. O option. Shift. A flechinha para a direita. Ou para a esquerda. Aqui. Você vai escolhendo. Está vendo? Então para a esquerda. Você não vai escolhendo. E para a direita. Você vai escolhendo. E vamos supor que você escolheu. Um pouquinho mais. Aqui no field. Eu quero. Que vá até. Essa. O D. Eu venho aqui. Deixa eu pressionar. O shift. E vou. Indo aqui para a esquerda. Ou para a direita. Até o ponto que eu quero. Está vendo? Até o ponto que eu quero. Se eu quiser ir mais rápido. É só pressionar. O. Option. Shift. Para a direita. Option. Shift. Para a esquerda. Se eu quiser. Agora ir. Letra por letra. Olha aqui. Eu deixo pressionado. O shift. E vou. Letra por letra. Letra por letra. Letra por letra. Então assim. Você vai escolhendo. Como é. Option. Shift. Para a direita. Ou para a esquerda. Ele vai escolhendo. Bem mais rápido. E se eu quiser escolher. Letra por letra. Eu deixo pressionado. Shift. E vou para a esquerda. E para a direita. E vou escolhendo. Sem problema. Nenhum. E agora vamos supor. Que o seu código. Deu erro na linha. 199. Para você não. Utilizar. Somente a. A tecla aqui para baixo. Ou utilizar o mouse. Para ir direto para lá. Você pode fazer o seguinte. Você pode pressionar. Ctrl P. Coloca dois pontos. E a linha que você quer. 123. Vem aqui. Estou na linha 123. Bem rápido. Deu erro na linha. 190. 190. Pronto. Estou aqui na linha 190. Então você pressiona. Ctrl P. Digita. Os dois pontos. Agora você digita. A linha. Para onde você quer ir. Eu quero ir para a linha. É 2. Está aqui. Estou na linha 2. Então bem facilmente. Eu posso achar a linha que eu quero. Porque muitas vezes. Você está testando o seu código. E fala que deu um erro. Na linha tal. Então você tem que pegar o mouse. E ir lá até a linha tal. Agora você pode. Ctrl P. 2 pontos. 187. Pronto. Já estou na linha que eu quero. Bem legal. Então agora estou. De novo. No breadcrumb. Eu vou no método que eu quero. Tranquilo. No método que eu quero. Eu vou na propriedade que eu quero. Eu vou navegando para a esquerda. E para a direita. Eu vou sabendo o que eu tenho aqui. Dentro das pastas. Eu sei o que eu tenho aqui. Se eu quiser criar. Ctrl Shift N. Se eu quiser deletar. Ctrl Shift D. Se eu quiser renomear. Ctrl Shift R. Se eu quiser selecionar. Option. Shift para a direita. Ele vai selecionando. Ou somente o Shift para a esquerda e para a direita. Ele vai selecionando. Se eu quiser deletar uma linha. É DD. Deletou uma linha. Se eu quiser colocar. O cursor no centro. Do editor. É o ZZ. Muita coisa legal. Você aprendeu nessa aula. Até agora. E agora. E se eu quiser pegar. Esse query igual a this dump. E colocar ele aqui embaixo. Embaixo desse prepare. Como que eu posso fazer isso? Olha só que legal. Eu venho aqui. E vou colocando aqui para baixo. E eu vou colocando aqui para cima. Eu vou movendo. Esse código. Essa linha. Para onde que eu quero? Para baixo e para cima. E como que eu faço isso? Aqui. Code. Preferences. Keyboard. Shortcuts. E vou. Pressionar aqui. Vai ser. Isso aqui. Vai ser. Copy não. Aqui ó. Isso aqui ó. Isso aqui. Vai ser. Move line down. Que é esse comando aqui. Que é o. Control. Comando. A. Flechinha para baixo. E se eu. Colocar para cima. Move line up. Control. Comando. Comando. A linha para cima. Então agora. Eu vou movendo a linha. Do jeito que eu quero. Eu venho aqui. Para cima. E venho aqui para baixo. Então é. Command. Control. Para cima. E Command. Control. Para baixo. E se eu quiser. Duplicar essa linha. Eu venho aqui. Pressiono. É. Command. Option. Para cima. Ou. Option. Para baixo. Então esses dois comandos. Eu duplico a linha. Então eu venho aqui de novo. Vai ser. Control. É. Command. Control. Para cima. Copy line up. E control. Command. Para baixo. Para baixo. Copy line down. Então é assim que você. Move a linha. Para cima e para baixo. Ou você copia essa linha. E faz alguma coisa com ela. E se eu quiser agora. Ir até o começo. Do meu código. Ir até o começo. Desse arquivo. Eu pressiono. O command. Para cima. Ele vai até. Lá o começo. E se eu quiser. Até o final. Ir direto para o final. Command. Para baixo. E a mesma coisa na linha. Se eu estiver no começo da linha. E quiser ir para o final. É o command. Para a direita. E se eu quiser ir para o começo. É o command. Para a esquerda. Então esses. São os pequenos atalhos. Que eu utilizo no meu dia a dia. Para poder ser muito mais produtivo. Nas minhas aulas. Você vê que eu não utilizo tantas coisas assim. Porque na aula eu tenho que parar. Explicar. Enfim. Não posso ser tão produtivo. Porque senão eu acabo passando. Batido por muita coisa. Porque na aula eu tenho que parar. Desenhar. Eu tenho que falar. Não tem como ser tão rápido assim. Mas na hora que eu estou preparando as minhas aulas. A minha produtividade. Com esses atalhos que eu passei para você. Aumenta muito. Aumenta para caramba. Essa minha barra lateral aqui. Eu raramente vejo ela. Porque eu navego. Sempre pela breadcrumb. Então eu espero que você tenha gostado. Dessa aula. Se gostou. Deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E também deixe um comentário. Falando o que você achou. E o que mais você utiliza. Que eu não mostrei. Nessa aula. E o que mais você utiliza.